A operação foi realizada pela Polícia Civil de Caxias através de mandado de busca. Duas pessoas foram conduzidas ao primeiro distrito policial, acusadas de falsificação de documentos e vários tipos de golpes. Carlos Augusto Mota Pereira, de 61 anos de idade, mas conhecido como Dori Dama, do bairro Trisidela, e Salustiano Bernardo da Silva Neto, de 48 anos, conhecido como Salu, do bairro Cangalheiro. Este já tem passagem policial por estelionato, formação de quadrilha e furto qualificado. De acordo com o delegado regional, a dupla faz parte de uma quadrilha de Caxias especializada em falsificação de documentos. Desde setembro do ano passado, iniciamos as investigações aqui pela regional a respeito de uma quadrilha com atuação em Caxias e que é falsificado documentos para obter o recebimento de benefícios pré-evidenciários, abertura de financiamentos em nome de pessoas que já faleceram. E para isso eles conseguiam a documentação das pessoas, adulteravam as fotografias, faziam cadastros falsos através de declarações, toda sorte de documentação falsa para obter a vantagem devida. Nas residências dos conduzidos foram encontrados vários documentos falsificados, registros de nascimento, carteiras de trabalho, RG com a mesma foto, mas com nomes diferentes, cartões bancários, do SUS, fotografias 3x4, um revólver calibre .38 municiado, celulares e uma quantia em dinheiro de R$ 8 mil com salustiano. Já com Carlos Augusto foi encontrada a quantia de R$ 2.600, este notebook facilitava os golpes. A quadrilha age assim, falsifica documentos e consegue empréstimos e outros financiamentos em agências bancárias, além de benefícios previdenciários, junto ao INSS, até com documentos de pessoas mortas. A dupla vinha sendo monitorada desde setembro do ano passado. A princípio vai responder por posse ilegal de arma e falsificação de documentos. A investigação não para por aí. Sim, aqui é só uma fase da investigação, que agora nós vamos compartilhar com o primeiro e segundo distrito. O material que foi aprendido foi nas respectivas áreas. E essa investigação é uma investigação ainda que vai ter muitos desdobramentos. E a gente espera reunir toda essa quadrilha atrás das grades.